Música A Câmara Federal quer regulamentar a profissão de comerciário. A proposta já passou na Comissão de Trabalho e será votada agora no início do ano que vem pelo Plenário da Casa. A regulamentação da profissão de comerciário já foi aprovada na Comissão de Trabalho e beneficiará aqueles que trabalham em lojas, agências de turismo, salões de beleza ou outros estabelecimentos comerciais. O projeto de lei fixa em 8 horas diárias e 44 horas semanais a jornada de trabalho do comerciário, além de autorizar a jornada de 6 horas para empresas em que haja turnos de revezamento. Em relação ao salário, a proposta diz que o piso da categoria será fixado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O projeto é originário do Senado Federal, onde tramitou na Comissão de Assuntos Sociais desde 2007. Conforme a Constituição, a matéria seguiu para revisão pela Câmara Federal, onde foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, Indústria e Comércio, em julho deste ano. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas Comissões de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Se aprovada na Casa Revisora, segue para sanção ou veto pela Presidência da República. Caso receba alguma emenda nas comissões ou plenário da Câmara, volta ao Senado para análise das alterações. Ainda na Câmara, tramita outro projeto semelhante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto